Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 26º episódio do Código Civil, a Lei 10.406, e hoje nós vamos dos artigos 997 até o artigo 1027. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Subtítulo 2 da Sociedade Personificada, capítulo 1 da Sociedade Simples, seção 1 do Contrato Social, artigo 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito particular ou público que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, inciso 1, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, reafirma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas. Inciso 2, denominação, objeto, sede e prajo da sociedade. Inciso 3, capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Inciso 4, a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. Inciso 5, as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços. Inciso 6, as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. Inciso 7, a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Inciso 8, seus sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Parágrafo único, é ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato. Artigo 998. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil de pessoas jurídicas do local de sua sede. Parágrafo 1º. O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato e, se algum sócio nele houver sido representado por procurador ou da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º. Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio e obedecerá ao número de ordem contínua para todas as sociedades inscritas. Artigo 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada no artigo 997, dependem do consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta dos votos. C. O contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada. C. Cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente. Artigo 1000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro registro civil das pessoas jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser averbada no registro civil da respectiva sede. Seção 2. Dos direitos e obrigações dos sócios. Artigo 1001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data e, terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. Artigo 1002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções, se o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. Artigo 1003. A seção total ou particial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e a sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o sedente solidariamente com o sessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Artigo 1004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social e, aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 dias seguintes ao dar uma notificação pela sociedade, responderá, perante esta, pelo dano emergente da mora. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá, a maioria dos demais sócios, preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no parágrafo 1º do artigo 1031. Artigo 1005. O sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção e pela solvência do devedor, aquele que transferir crédito. Artigo 1006. O sócio, cuja contribuição consista em serviços, não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em. Antividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela é excluída. Artigo 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Artigo 1008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Artigo 1009. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária dos administradores que a realizem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. Seção 3 da administração. Artigo 110. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Parágrafo 1º. Para a formação da maioria absoluta serão necessários votos correspondentes a mais da metade do capital. Parágrafo 2º. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate e, se este persistir, decidirá o juiz. Parágrafo 3º. Responde por perdas e danos do sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. Artigo 1011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Parágrafo 1º. Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de pervaricação, peita ou suborno, concussão, piculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Parágrafo 2º. Aplicam-se a atividade dos administradores, no que couber, as disposições concernentes ao mandato. Artigo 1012. O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbalo à margem da inscrição da sociedade e, pelos atos que praticar, antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. Artigo 1013. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Parágrafo 1º. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria dos de votos. Parágrafo 2º. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Artigo 1014. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. Artigo 1015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social. A oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Parágrafo único. Revogado. Artigo 1016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções. Artigo 1017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente com todos os lucros resultantes e, se houver prejuízo, por ele também responderá. Parágrafo único. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Artigo 1018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários à sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. Artigo 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. Parágrafo único. São revogáveis, a qualquer tempo, os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. Artigo 1020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Artigo 1021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos e o estado da caixa e da carteira da sociedade. Seção 4. Das relações com terceiros. Artigo 1022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de administradores com poderes especiais ou, não os havendo, por intermédio de qualquer administrador. Artigo 1023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Artigo 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Artigo 1025. O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Artigo 1026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este coberna os lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor apurado na forma do artigo 1031 será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até 90 dias após aquela liquidação. Artigo 1027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes coberna a cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. Galera, é isso aí. Esse foi o 26º episódio da Lei 10.406, o Código Civil. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Bons estudos. Tchau!